O Rio Grande do Sul possui cerca de 1.500 produtores de noz-pecã em uma área próxima a 7 mil hectares. No ano passado, a produção chegou perto de 5 mil toneladas e o governo do estado, juntamente com a EMATER, vem realizando um trabalho para o desenvolvimento da cultura. Nós falamos com especialistas no assunto para trazer mais informações para os produtores desde a preparação do solo até a colheita. Confira! Enio Todesquine, extensionista rural da EMATER, vai nos dar algumas dicas para os produtores na hora da implantação do pomar. Importante sim o começo, que é um investimento de décadas, que as mudas ficam 30, 50, 100 anos. Então, é importantíssimo começar bem. Desde a questão do solo, sistematização, correção de acidez e fertilidade. Com os devidos cuidados na incorporação, tudo derivados desses insumos e volumes de análise do solo bem feitinhas. A qualidade da muda é muito importante também. A questão da densidade, que a gente recomenda uma densidade o dobro do que quando a planta estiver adulta. Então, na linha se planta o dobro de mudas, depois se retiram alternadamente quando começar a sombrear entre elas. A profundidade de plantio é muito importante, seja de raiz nua a muda ou de sacola. Se for de sacola, é importante não esquecer de tirar o fundo, cortar o fundo da sacola, junto com o substrato, que normalmente tem raízes enoveladas. E a profundidade de plantio é respeitar aquela que já vinha do viveiro, não enterrar mais do que isto. Todos esses detalhes são importantíssimos. O adensamento do solo junto às raízes, também muito importante para expulsar o ar e aumentar o contato entre o solo, a água e as raízes. Depois de feito o plantio em si, vem o complemento que é o tuturamento, que é muito importante. Lembrando que o principal inimigo, vamos dizer assim, da Nogueira é o vento. O vento causa muitos problemas de arrompimento de galhos, de não pegamento de mudas, de troncos quebrados. Então, o quebra-vento, uma cortina verde, a gente recomenda bastante, com diversas espécies. Na seara, nós estamos usando muito o Alomopoplus, que é uma copa estreita, sem peso na copa, que cresce uns 10, 15 metros. E ajuda muito a reduzir a velocidade e intensidade do vento. E o tuturamento também é muito importante para o pegamento e depois para o vento não causar esses danos que podem, com a ruptura de apenas uma pernada, pode comprometer a muda hoje e a planta amanhã para o resto da vida. Verônica, em relação à fitossanidade, quais são os cuidados que o produtor deve ter para o melhor desenvolvimento da planta? Então, em relação à fitossanidade, a gente sempre tem que pensar num sistema como um todo. Porque a fitossanidade, ela vai bem além de uma planta que está ali com a folha sadia. É importante que a folha esteja sadia, mas também é importante que a gente pense no sistema produtivo como uma coisa complexa. Onde o solo, o ambiente, a fitossanidade, tudo isso esteja alinhado e funcionando certinho assim com todas as coisas juntas. O solo tem que estar com a vida dele bem estruturada, tem que ter condição química, física, biológica, microbiológica funcionando. Porque o solo é a base, ele vai dar toda a sustentação para que a planta consiga se desenvolver. E aí, a partir disso, os bioinsumos com que a Belsu trabalha, eles vão ajudar a planta a ter uma melhor sanidade, sem deixar resíduos e sem deixar algum tipo de marca negativa para a planta, para que ela consiga seguir com o seu desenvolvimento pleno a partir disso. Então, esses produtos, esses bioinsumos, são alternativas que ajudam o produtor nesse momento. Sim, são alternativas, porque a gente está falando aqui de Nogueira Pecã, que é uma coisa que remete à saúde, a cuidado, que é um nicho de mercado diferenciado. Então, para trabalhar com uma cultura que é diferenciada, a gente tem que trazer tecnologias diferenciadas para que a planta consiga expressar o máximo potencial. Está falando então sobre solos e fertilidade. Carlos, a importância desse cuidado é antes do plantio. O solo é extremamente importante, à medida em que a Nogueira Pecã tem uma grande longevidade produtiva, ela demora um pouco a iniciar a produção e ela tem uma longevidade produtiva de mais de 50, 60, 100 anos de produção. Então, é super importante ter uma atenção especial com o solo. Especialmente aqui, em que nós estamos comentando, é a vida no solo, em que nós priorizamos a qualidade microbiológica, não só a qualidade dos nutrientes, NPK, os macros, micronutrientes, mas também essa vida dos micro-organismos. Então, essa é a priorização em que se busca essa interação da Nogueira Pecã com o solo, com os micro-organismos, para que nós possamos estar utilizando menos insumos de fora da propriedade e passamos a estar utilizando mais os chamados serviços ecossistêmicos. Um exemplo disso é a redução da própria aplicação de ureia, da própria aplicação de nitrogênio, a partir de que nós possamos estar fazendo o uso de plantas de cobertura, a nossa chamada adubação verde, e é isso que nós pretendemos aqui chamar a atenção, sobre essa necessidade de uso de plantas de cobertura e adubação verde nos pomares de pecan. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje é um dia muito quente, que está variando a temperatura entre 35 e 37 graus. Na sombra, então, marcando a temperatura do solo, 27 graus, e aqui no sol, então, agora, 34 graus. 34 graus num solo descoberto, diferente de uma temperatura para o solo onde estava coberto, com palhada, e isso realmente demonstra a necessidade que o produtor, todos têm que se preocupar em produzir matéria seca, palhada, plantas de cobertura, para que o solo não fique desnudo. Com isso, nós vamos estar conservando a umidade, vamos estar criando condições propícias para que a planta consiga absorver a umidade, com isso, absorver nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, que vai refletir na produção e na qualidade dos frutos. Um equipamento criado para facilitar a hora da colheita é o Globonut. Edson, explica para a gente como é que funciona esse equipamento. Perfeito. A colheita da nossa pecan é algo que muitas vezes é exaustivo, em uma posição incômoda, porque ela é colhida do solo. Então, buscando uma posição mais ergonômica, nós desenvolvemos um equipamento com base, um equipamento pré-existente nos Estados Unidos, só que nós vimos uma fragilidade, alguns problemas operacionais para o nosso uso da pionada campeira aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente robusteceu, deixou um equipamento diferente, o jeito de prender o aço-mola. Mas o objetivo é o que? É o recolhimento das nozes, que eu possa trabalhar em uma posição em pé, que eu não precise me agachar para retirar as nozes do meio de uma grama roçada, como é o caso da maior parte dos pomares. Mostra para a gente, então, como é que funciona. Esse é o equipamento. Vou fazer aqui. Aqui dá para ver bem que a mola, ela abre, e mesmo uma noz que fica no meio da grama, quase tu não enxerga ali, ela é recolhida tranquilamente pelo equipamento. Olha lá. E aí, para descarregar, então fica bem simples ali o descarregamento. Propecã é o programa estadual de desenvolvimento da Pecane Cultura. Paulo Lipe, coordenador do Propecã. Conta para a gente, então, quais são as ações desse programa, como é que ele está sendo executado. Sim. A nossa Pecã, como cultura, cresceu muito nos últimos 20 anos no Estado, especialmente nos últimos 10 anos. E, com isso, o governo do Estado criou, em 2017, o Programa Estadual para o Desenvolvimento dessa Cultura, o Propecã, que, com isso, está coordenando ações de diversos agentes dessa cadeia produtiva. A pesquisa, assistência técnica, bancos, para desenvolver esse setor. A pedido dos produtores, inclusive a Câmara Setorial da nossa Pecã também foi criada. E, dentro desse contexto, a EMATER tem sido a executora das políticas públicas do governo do Estado, da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, onde todos os anos, principalmente nos últimos três anos, houve um grande aumento de recursos destinados para a pecanicultura, a pedido do Instituto Brasileiro de Pecanicultura. E, com isso, a pecanicultura realmente está ocupando um espaço muito grande na fruticultura gaúcha e o Estado está conseguindo, através da EMATER e de outros parceiros, atender esse desenvolvimento dessa fruta aqui no Estado. Essas ações que estão sendo desenvolvidas junto com o IBP-CAM, elas fazem parte do contrato da EMATER com a Secretaria da Agricultura. A gente tem a meta de atender três eventos com o IBP-CAM. Este aqui é o primeiro evento que a gente está desenvolvendo no ano de 2024. E é um evento que também traz o foco na capacitação de produtores. Então, a gente está articulando junto ao IBP-CAM e outras parcerias, as empresas do setor, para trazer informações qualificadas para os produtores aqui da região de Glorinha sobre a cadeia produtiva da pecanicultura, sobre o mercado da pecanicultura e, principalmente, informações técnicas sobre o manejo, o desenvolvimento da Nogueira Pecan.